E a Caixa libera hoje novos créditos do saque emergencial do FGTS para trabalhadores nascidos em julho. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo pra gente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Brasil. Olha, esses trabalhadores vão receber pela poupança digital da Caixa. Nesse primeiro momento vão poder fazer compras ou pagamentos através do cartão de débito virtual. Só depois, a partir do dia 17 de outubro, para os trabalhadores nascidos em julho, vai haver o saque. Vai ser possível fazer esse saque. Nessa etapa que começa hoje serão pagos mais de 3 bilhões de reais. Todos os trabalhadores que têm contas ativas ou inativas no FGTS têm direito a esse valor. Pode ser sacado até um salário mínimo, ou seja, 1.045 reais. E hoje, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, a primeira agenda do dia é o encontro com o ministro da Economia. Paulo Guedes. Depois, ele tem uma outra agenda, uma outra reunião. Dessa vez, com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e também com o ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Nardes. E, por fim, ele também tem um encontro com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Renata, voltamos com você. Obrigada pelas informações, Márcia. Obrigada. 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 Obrigada.